Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever já que é apenas através desse gesto, que a plataforma reconhece o nosso trabalho, trazendo vídeos diariamente estamos continuando as missões do evento, a história relacionada ao Kazuha até o momento, bem grande, conteúdo para caramba estamos conseguindo continuar aqui também, viemos novamente procurar por algumas ferramentas necessárias, para avançar na história elas estavam sendo protegidas, por uns inimigos, agora precisamos voltar na bonsai mais uma asmorra, para passar, vamos entender a situação, ali está mirando certo, nem preciso mexer, e aqui também quase que deu ruim, só dar uma olhada em volta, para ver se não esqueci nenhum baú aqui, vai que acontece um pouco mais, da história do passado do Kazuha, bem interessante, e vamos prosseguindo por enquanto tranquilo, as masmorra pelo menos, estão bem legais cenário bem diferenciado também, aquele padrão de masmorra, que vimos em Inazuma, mais aqui está bem mais legal, as coisas trocando de lugar, precisamos ir para lá agora parte interessante também, que temos uma concha, aqui dentro, para escutar, possivelmente não temos todas as 20 conchas lá no mapa aberto da ilha, possivelmente precisamos completar a história, do evento dos personagens, para ir completando elas ou melhor, completando a quantidade total de conchas do evento beleza, até deixei esse diálogo há mais um tempo, por que é bem grande sempre bom dar uma olhada ao redor, e vamos seguindo em frente temos um caminho, para a direita ali para cá não temos nada, vamos fazer o seguinte, primeiro vou resolver essa parte aqui de dentro aqui está certo, aqui também aqui falta arrumar, melhor era para apontar para cá, mais está bom depois resolvo isso ai, primeiro o que precisamos liberar, é o verde agora eu mudo lá para cima, deixa eu só correr ali, por que esse aqui está errado, pronto pegamos uma das pedra, colocamos no santuário, e agora precisamos voltar na parte de trás do vento para pegar o caminho, que aquele Cile de Electro nos mostrou só ver ali, não tinha nenhum baú atrás, por precaução, e vamos em frente a pedra já está aqui, tem um baú de boa para pegar, e o vento para voltar para lá só colocar no altar, e seguir em frente já estava tudo no esquema, já dei aquela agilizada, enquanto o diabo estava acontecendo ali, para não perder tanto tempo o Cile vai nos guiando agora, para onde precisamos ir inimigo está vendo aquele momento, da história de Inazuma lá, que o Ashogun duelo com o mestre, não está vendo em si, a imagem, estamos escutando através dos dialogos, bem interessante isso ai mais inimigos para enfrentar, coisa simples só eliminar todos eles, bem de boa esses aqui ficar correndo são chatão, ai eu errei o botão, tirei o botão muito rápido beleza baú, ela é um grande problema, ela enrosca em várias localizações, por causa dessa habilidade dela os cara não fizeram a habilidade dela, como se fosse o personagem correndo é meio que o mundo a parte, que engancha em tudo, eu não sei como o Genshin, desde o seu lançamento, não arrumo essa parte da da habilidade dela, que pensa num coisa que não faz sentido até agora, é essa falha na habilidade da Inazuma mesmo que seja um poder místico dela correndo, é um personagem correndo ainda, era para fazer igual os personagens normais correndo em todas as áreas, incrível isso, e agora, será que é só disparar aqui, é isso mesmo e vamos lá, o negócio é uma linha reta, ela engancha a única coisa que dá para dizer sobre isso, é Mihoyo, sendo Mihoyo, não muda Honkai Impact não muda, Genshin Impact não muda, padrão, acho que no novo jogo, não vai mudar não, dá 1 ano, vai começar a cagar em tudo baú, e continuação da história aqui, acho que acabamos a masmorra Disse que não se senti com o meu nome, é uma coisa que disseram essa athina como que o Genshin será o que você, que serve a Cesar? Acar a pergunta que pode escolher, ele vai falar a ser um para a ordem da Cesar? Que isso é claro, o que é claro, não! O PHENAS, é porque você não vai vir a Cesar? O que é isso? continuando, o outro foi para o fim do mundo, cadê o cara, perdi o cara de vista, agora morreu né mais inimigos, vamos lá, juntar todos eles, para tomar, todo dano bonito, linko todo mundo, já era, pronto próximo errei ali, mais tá bom, errei o time do especial dela, para ter esperado um pouco mais, ainda bem que a Rotal carregou rápido ali as missões do evento, relacionado ao Kazuha, está bem grande, demoro bem para fazer, quero ver se as outras missões com os outros personagens, vai ser igual ando, se pede, Katsuhu está lá, está aqui Katsuhu, I know you have come to see ela está bem, eu estou em um lugar neste, nós já entramos o que Jesus teve o Flamengo de carne e de carne, como você acha? ela é uma é muito grande alma, adora que você ou se achou O que é isso? Se você não quer dizer isso, você não quer dizer que você esteja com o que você esteja. Você não quer dizer que você esteja, como você esteja? O嬢様 é que você esteja muito feliz em que você esteja. Você não quer dizer que você esteja, não é divertida. Não há háão. Ahahahそう deござるな 皆 no気遣いに感謝する но拙者にとっては、どれも過ぎたことでござるよ 恩恵を目にした瞬間 この可能性に思い至ったのだ 拙者はお主らを待っていたのだと Mas o que o que o que o que foi foi por isso? O que foi o que eu percebi no momento, o que é como isso? O que o que foi procurada para nós? Ou então, o que foi que o que o que foi levado? E aí 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 E aí